Música Sarani, católica, russi parouque sira, ira dirilaran, Hala a procissão, ba festa corpo de Deus, Nebeja huia parouque balidi, to monumento Nossa Senhora Lecidere. Ba jornalista sira quinta-feira semanane, ira lecidere, arcebispo de Arquidiocese Metropolitana de Dili, Don Verzilio do Carmo da Silva SDB Hateteng, hanaran corpo de Deus katak, maroma glori ising emanian, Nebeja huia parouque balidi. Música Imagina, ia itania morris lorloran, itania dalan, saimos nia dalan, Nia labera heradeite a tabernáculo, mas de orim, morris e itania lec, Nia tem que laua mutua boita, nessa orim tahalo, Oita e itania dalan, temi morris oita, Oita e itania morris, hatene itania dia, unemós, pitaneateros. Corpo de Deus, Tulo ita te compreende, Harari, comunhão, Simunia, Oita e itania antoma, Ita labele han, Jesus nia futarissim, Manece anopan, baibangida, Ita precisa lo, Oita e itania morris, Toma, Oita e itania fu, Toma, Enquanto participa e a processão, Padre, Madre, Frater, Acolitos, Escuteiros, Estudante Sira, Inclui Saranit Sira iha de Lilarang. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Pos. Janela Informação, Bia Emma Hotu, Atu geta informação, Atual dia que eu, Geta Haluha, Haneham Butang, Subscribe, Like, Halo, Comentário, Mefaite Butang, Bia Media Sosial Hotu. Link Biaображiana Sosa, Mens Biastick for Kita, Videoroquê wantina insistente Dr toca. Orin KC to another say is